Bom pessoal, olá a todos, esse vídeo aqui vai ser por causa de alguns comentários que eu recebi aqui no YouTube, tá? Então eu já vou deixar esse vídeo chave, né, pra quando eu receber comentários do tipo, eu postar aqui no YouTube, tá? Perdoem a minha aparência, tá? Porque eu tive uma noite meia péssima essa noite, porque aqui onde eu moro é um lugar que tem muito problema, é relativamente perto da Cracolândia, então aqui onde eu moro, às vezes, é complicado. É por isso que eu não gosto de marcar lives aqui no canal, né, pra quem não sabe. Porque aqui onde eu moro tem alguns probleminhas, luz que às vezes falta, ou gente tentando roubar meus fios, ou nós enchendo o saco, então por isso que eu não faço live aqui no canal, porque às vezes eu marco uma live, aí chega no dia, pode acontecer alguma coisa inesperada e eu não consegui fazer a live, então é meio complicado. Mas enfim, eu recebi alguns comentários aqui no canal, pessoal, de um rapaz que estava me criticando por causa dos meus shorts aqui no YouTube, né? Eu já expliquei pra vocês que os shorts que eu faço são perguntas pra tentar levar os cristãos à reflexão. Eu pego a Bíblia literalmente e eu aponto uma contradição justamente pra eles verem. Se a gente não tiver um estudo teológico e exegético, a Bíblia vai ter milhares de contradições. Tanto que vários shorts que eu já fiz aqui no canal, eu já tenho vídeos no canal sobre o tema, explicando até, matando a contradição, etc. Mas mesmo assim as pessoas não entendem. As pessoas não entendem um short de menos de um minuto e acham que entendem de Bíblia Sagrada. Até é complicado, sabe? É difícil ter um canal no YouTube. Ultimamente, anda até exaustivo, sabe, um canal no YouTube. Dá vontade até de parar e fazer outras coisas, porque é muito desagradável, sabe, você levar às vezes xingos e ofensas de pessoas que você nem conhece e que nem conhece você. Pessoas que vêm no seu canal literalmente só pra te atacar e te agredir. Então, eu não bato os problemas pessoais que eu lido aqui, ainda tem os problemas virtuais. E o que que acontece? Eu queria dizer pra essas pessoas, pessoal, o seguinte. Se você não gosta de determinado canal ou de determinado conteúdo, não siga esse canal. É muito simples. O YouTube é livre, a plataforma é gigante, tem canais de todos os tipos, de todos os credos. A pessoa que não gosta de um canal, não segue o canal. Eu, por exemplo, eu não gosto do canal do Malafaia. Às vezes até eu vejo um vídeo ou outro dele de política, né, só pra ver os argumentos que ele tá usando. Mas você não vai ver um comentário meu xingando ou atacando o pastor Silas Malafaia. Por quê? Porque eu entendo que o YouTube é livre e ele tem o direito dele de ter o canal dele no YouTube. Por mais que eu não concorde com ele absolutamente nada, é um direito dele falar pro público dele as mensagens que ele quer transmitir. Quer seja da Bíblia ou de política. Só teve uma vez que eu comentei no canal do Malafaia e mesmo assim não foi xingando. É porque ele transmitiu uma informação que eu achei incorreta. Ele falou que o STF proibiu o voto impresso, né, inventou. Então era uma guerra contra o Bolsonaro. Aí eu comentei lá, pastor, não foi o STF, foi o Congresso. O Congresso votou contra a pauta do voto impresso, tá? Só isso que eu falei. Mas vocês podem ver lá os vídeos dele. Não tem nenhum comentário meu xingando o pastor Malafaia. Por quê? Porque ele tá no espaço dele. Ele tem o canal dele, tem o público dele. Assim como eu tô no meu espaço. Entendeu? Então se a pessoa não gosta de um conteúdo, eu acho até que é um tipo de sadismo você assistir um canal que você não gosta só pra brigar ou pra ofender aquela pessoa. Vamos pegar, por exemplo, sei lá, o Mário Persona. Eu não vejo um vídeo sequer do Mário Persona. Eu só vi um vídeo dele que foi uma resposta pra mim que ele fez. Inclusive foi o alvo do comentário desse rapaz também. Mas eu sei que é um canal que eu não concordo, teologicamente. Então pra que eu vou assistir um canal que eu não gosto? Faz sentido pra vocês, pessoal? Ou vou assistir só pra poder atacar o dono do canal? Que é uma pessoa que eu nem conheço, nem sei como é que é. Nunca vi na vida. Pode ser até uma pessoa boa na vida real. Vou assistir o canal dessa pessoa pra quê? Só pra ficar atacando aquela pessoa? Porque ela não fala o quê? Eu quero ouvir? Isso pra mim, pessoal, é tão ridículo como, por exemplo, se uma pessoa fosse na sauna gay todo dia e falar que é hétero. Não, eu sou hétero. Eu só vou de na sauna gay espiar os caras porque é pra dar uma bronca neles. Mas eu sou hétero. Faz algum sentido pra vocês, pessoal? Quem não gosta do meu canal é livre. Eu não obrigo ninguém a seguir meu canal. Eu não peço pras pessoas seguirem meu canal. Eu não encho o saco de ninguém pra seguir meu canal. Vocês já viram algum vídeo meu pedindo pra alguém seguir meu canal? Não. O máximo que eu peço agora é aquele tal de like, né? Por causa da frescura do YouTube. Justamente pros seguidores que já são inscritos no canal. Porque muitas vezes eles não são notificados quando a gente faz um vídeo novo. O YouTube tá notificando menos de 10% dos inscritos quando a gente faz um vídeo novo. Então esse like que eu falo é pras pessoas que gostam e concordam com o meu trabalho. Olha, se você já segue meu canal, dá um like, ativa o sininho, porque quando eu fizer um vídeo novo, você vai ser notificado. Ah, o Ronaldo fez um vídeo novo. Deixa eu lá ver. Agora, pra quem não gosta do meu canal, não precisa. É só sair do canal e pronto. Ah, Ronaldo, mas o seu vídeo apareceu na página inicial do meu YouTube. Sabe o que vocês podem fazer, pessoal? Quem não gosta do meu canal, quando aparece um vídeo meu ou um short na tela inicial, embaixo do vídeo tem três pontinhos. Não sei se vocês já repararam, é no canto esquerdo. É direito pra quem vê na tela do computador, né? Três pontinhos. Você tecla ali naquele pontinho e tem lá a opção, não quero ver esse conteúdo. Simples. O YouTube não vai mais te divulgar esse conteúdo. Entendeu? Você não precisa xingar o dono do canal, atacar o dono do canal. Só põe assim, ó, não quero ver mais esse conteúdo. Aí o próprio algoritmo do YouTube não vai mais te divulgar nenhum vídeo meu. Mesmo se você não for meu inscrito. É bem simples até. E é bem lógico até. Evita esse tipo de coisa que eu acho meio, como é que eu vou dizer, doentia. Que nem, por exemplo, o Érico. Vocês conhecem o Érico, né? Ele já participou de lives do Antônio Miranda, do França, etc. O Érico fez alguns vídeos aí, refutando os meus vídeos, né? Porque ele entrou naquela cruzada antiguia, né? Fazendo vídeos tentando me refutar. Mandaram pra mim no privado, no WhatsApp. Ó, o Ronaldo, o Érico fez esse vídeo aqui, te respondendo. Ele usou até o seu vídeo como resposta. Eu falei, ó, não vou nem ver. É um direito dele. Ele tá no canal dele, no espaço dele. Pra que que eu vou lá criar a guerrinha? Deixa ele, né? Os argumentos dele. Quem quiser ver, ver. As pessoas que vejam, atirem suas conclusões. Eu confio nos meus argumentos e confio no meu público. Então, pra que que eu vou entrar num clima de estresse? Ou criar guerra com uma pessoa que nunca fez mal pra mim? Só por causa disso. É um direito dele. Se ele acha que meus vídeos são errados, problema dele. Faça lá os vídeos que ele quiser. O canal é dele. O YouTube é livre. Eu não posso fazer nada. A mesma coisa o meu canal. O meu canal é livre. Quem não gosta do que eu transmito aqui, tem outros canais no YouTube. Tem canal de judeu. Tem canal de ateu. Tem canal de cristão. Tem canal de católico. Tem canal de espírita. Tem tudo que é tipo de canal no YouTube. Então, na minha lógica, sabe? Eu não entendo como é que a nossa sociedade chegou a esse ponto. Como tá chegando ultimamente. E não é só do YouTube que eu vou falar aqui, não. Mas a sociedade chegou num ponto onde as pessoas não entendem. Que se você tem direitos, a pessoa não vai... A pessoa não pode te obrigar você a fazer aquilo que é um direito da pessoa. Se o YouTube é uma plataforma livre, e todo mundo, até vocês que estão vendo esse vídeo aqui, podem ter seus canais no YouTube, é um direito de cada um. Se alguém fizer um canal aí, por exemplo, refutando o Ronaldo, o Ronaldo analisando as escrituras. É um direito da pessoa. Eu não posso fazer nada. O YouTube e a plataforma são livres. Então, o nosso direito termina quando começa o direito de outra pessoa. Eu acho até engraçado quando algumas pessoas vêm aqui no meu canal e falam assim... Ah, você fala de política, eu vou sair do seu canal. Como se o canal não fosse meu. Quer dizer que no meu canal eu não tenho direito de falar de política? Uma Lafaya pode ficar lá 24 horas por dia pedindo golpe, inventando mentira, e eu não posso falar de política no meu canal. Só os outros que podem. Não, pessoal, o canal é meu. Se eu quiser, por exemplo, fazer um vídeo aqui, de repente, de receita, vou fazer a receita de um bolo de chocolate aqui no canal. Não, direito meu, o canal não é meu. Quem não quiser, não assiste. Fala, Ronaldo, não gosta desse tipo de vídeo, eu não vou assistir. Simples. Agora, para que é esse tipo de imposição que a gente está vendo ultimamente? E é só na internet, pessoal? Não, não é só na internet. Vocês estão vendo, por exemplo, agora, esses acampamentos em várias cidades do Brasil porque não aceitam a vitória do Lula. Quer dizer, nós tivemos dois candidatos, tivemos uma eleição, é porque o candidato dessas pessoas não gostaram, elas querem forçar que os militares intervenham militarmente para colocar o candidato derrotado delas na presidência. É assim que funciona o Brasil agora? Então, vamos pegar um exemplo hipotético. Imagina que o Palmeiras e o Corinthians vão jogar um jogo, uma final de Mundial. Palmeiras e Corinthians. Aí o Palmeiras vai lá, joga melhor e detona o Corinthians. Lembrando que eu sou corintiano, tá? O Palmeiras vai lá, mete uns sete gols no Corinthians. E aí, pessoal? É só os corintianos irem para a rua até a CBF declarar que o Corinthians veio ao campeonato? É assim que funciona agora no Brasil? É tudo na base da força? Ah, o meu time perdeu, então nós vamos brigar, ficar na rua e encher o saco de toda a sociedade até o meu time ser vitorioso. É assim que funciona? Não, é só o time melhorar, pô, jogar melhor. Mesma coisa o canal no YouTube. Quer dizer, então, que eu vou ficar enchendo o saco do dono do canal do YouTube até ele postar o que eu quero ouvir. E se eu fizer um vídeo, por exemplo, falando assim, o Bolsonaro é lindo e maravilhoso, é um mito. Aí sim, Ronaldo, manda bem. Seu vídeo ficou legal. Então, agora é assim, tem que ser tudo na base da força. Se a gente não posta aquilo que as pessoas querem ouvir, elas vão bater o pé, vão dar um xiriquezinho e vão querer tudo na base da força. Que nem, por exemplo, no Twitter. Aquele perfil lá do Kim Paim, que é um bolsonarista, o cara já está lá brigando pelo impeachment de um candidato que nem assumiu ainda, que é o Lula. Como assim impeachment? O cara não assumiu. É o mesmo que eu querer mandar embora alguém que não trabalha para mim. Ei, fulano, você está demitido. Ronaldo, não trabalho para você. Tem como, pessoal? Imagina alguém chegar em Brasília agora com o pedido de impeachment do Lula. Não tem nem embasamento legal. Porque para você pedir o impeachment do presidente, esse presidente tem que estar eleito, diplomado. Tem que estar assumindo o cargo. O Lula nem assumiu ainda, não foi nem diplomado. Mas já estão pedindo o impeachment dele. Ah, mas assim que chegar em 1º de janeiro, a gente já vai pedir o impeachment, Ronaldo. Por qual crime? Porque o impeachment tem que ter um crime de acordo com a Constituição. Um crime de responsabilidade fiscal. Lembrando que o Bolsonaro cometeu um monte, né, durante o mandato. Mas o Bolsonaro cometeu tanto crime que se eu fosse falar aqui, já dá um vídeo de mais de uma hora. Desde crimes comuns, crimes sanitários, crimes de trânsito, sabe? Tudo que você imaginar o Bolsonaro fez. Até falsificação de assinatura. Agora, o Lula nem assumiu, já quer o impeachment. Tá, qual é o embasamento legal? Qual é o crime? É, porque o meu candidato não ganhou, então eu quero o impeachment do Lula. É assim que funciona agora o Brasil? Não, pessoal. Nós estamos vivendo uma sociedade que, infelizmente, que nem eu falei no meu grupo de política ontem, é uma sociedade que está ficando doente. Que quer tudo na base da força, da birra e da marra. E não é assim que funciona, pessoal. A sociedade não funciona assim. Ou você luta e conquista as coisas legalmente, ou então você se torna uma pessoa doente. Até é um criminoso em alguns pontos. Imagina, por exemplo, uma pessoa que comete um estupro. Ah, aquela menina não quis ficar comigo, eu fui lá e peguei ela à força. Pode isso, pessoal? Não, é a mesma coisa a sociedade. A gente não pode conseguir as coisas na sociedade na base da força, na base da birra, na base da violência, na base da agressividade. Isso não existe. Se o seu time perdeu, foda-se, cobra do seu time para ele jogar melhor. Cobra lá do técnico do seu time. Você não vai querer que o seu time ganhe na força. Mesma coisa o seu candidato. Se o seu candidato perdeu, beleza. Se tivesse cobrado ele quando ele estava fazendo merda pra caramba em vez de passar pano, talvez ele não tivesse perdido. Agora luta para as próximas eleições. Fazer o quê? Agora vai infernizar toda a sociedade porque o candidato que você queria não ganhou. Querem que os militares intervenham militarmente? Que nem em 64? Aí sim vai ter uma ditadura de verdade no Brasil. É isso? Ah, o meu candidato não ganhou. Então eu vou lá, encher o saco dos militares. Forças Armadas, descercando. Forças Armadas. É assim que funciona, pessoal. Não, nós estamos vivendo um Brasil, pessoal, infelizmente, um Brasil de crianças mimadas que não aceitam perder, não aceitam que tem divergências, não aceitam que as pessoas têm direitos. Que nem o meu canal no YouTube, eu tenho o direito de postar o que eu quiser aqui. Assim como a pessoa tem o direito de não me seguir. Simples. Ah, eu não gosto desse canal do Ronaldo, eu não vou seguir. Simples. Ó, vou seguir o canal do Caio Fábio, vou seguir, sei lá, o Iago Martins, vou seguir o Mário Persona. Simples. Cada um segue os canais que gostam, que tem afinidade. Agora, não existe isso de ir na força, a pessoa querer mudar o que você posta no seu canal ou te atacar gratuitamente. Nem me conhece, nem sabe da minha vida, nem sabe o tanto de problema que eu faço, ainda mais esse ano, que tem sido os mais difíceis para mim. Mas as pessoas vêm aqui atacar gratuitamente porque eu estou postando o meu conteúdo no meu canal. É assim que funciona? Então vamos fazer tudo na base da força, então. Eu vou ali montar uma barraquinha, reunir umas pessoas, até esse canal chegar a um milhão de inscritos. Vamos lá, todo mundo. Forças Armadas, se inscreva no meu canal. Forças Armadas, se inscreva no meu canal. É assim que funciona? Na base da força, da birra? Não, pessoal. Então eu lamento, sabe, de ver que a nossa sociedade está ficando uma sociedade cada vez mais doente. Parecem crianças mimadas. Inclusive Jesus falou disso, né? Parecem crianças mimadas, né? No Novo Testamento. É uma sociedade que não aceita direitos, não aceitam perdas, não aceitam derrotas e querem ganhar tudo no grito. Mas infelizmente não é assim. A nossa sociedade só vai evoluir quando a gente bater muito na tecla da educação e nós tivermos o mínimo, o mínimo de maturidade emocional e mental. Tá bom? Então fica aí para reflexão aos que não gostam aqui do canal. Tá bom? Obrigado aí por terem assistido. Paz a todos.